E aí pessoal, beleza? Pessoal, vou deixar pra vocês aí mais uma pasta de midi, tá? Vou deixar umas midis aí do João Gomes, que tá fazendo bastante sucesso aí no Nordeste, no Norte. Também as que eu fiz karaokê pro canal, tá? É, explicar pra vocês aí. Tem dois karaokês aí que eu fiz, que eu não tenho ela em midi, tá? É, do jeito que tá o karaokê eu não tenho midi. Eu tenho o midi separado, que é do João Gomes, eu vou deixar pra vocês aí. Que eu fiz um popurri do João Gomes, né? Três músicas, e fiz uma outra em versão pisadinha. Essas eu não tenho midi. Eu só fiz mp3 pra fazer o karaokê, tá bom? É o seguinte, eu vou falar uma senha aqui, pra você colocar, quando você baixar a pasta aí que for extrair, você coloca a senha que eu vou falar aqui, tá? Então assista o vídeo aí. E pedi pra vocês também aí, que essas músicas mais novas aí do João Gomes, o cara que faz, eu não faço midi, né? O cara que faz os midi, ele tá vendendo ainda. Então pedi pra vocês aí, por favor, use os midis, mas não compartilhe esses grupos que tem aí no Facebook, tá? Porque senão atrapalha o cara lá que faz pra vender, tá bom? Eu vou demonstrar pra vocês aí, e depois você fica vendo o vídeo aí que eu vou falar uma senha, tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal